Para falarmos destas medidas que foram anunciadas ontem, dirigidas às empresas, é a nossa convidada Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas. Boa tarde e obrigada desde já pela presença. Qual é a apreciação global que faz daquilo que foi apresentado há precisamente 24 horas pelo Ministro da Economia? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, eu diria que não tenho dúvidas que existe um esforço do Governo para tentar corresponder àquilo que são as expectativas das empresas, mas, sem dúvida, que este pacote de medidas ficou muito aquém daquilo que era a confiança que se precisava, o sinal que as empresas precisavam de que neste período que se avizinha cada vez mais difícil, que iam ter aqui um apoio e podiam contar com o Governo. Acho que falhou um pouco isso, embora tenha sido dito na própria Conferência de Imprensa que o próprio Orçamento de Estado para 2023 já iria contemplar outras medidas. Portanto, se em conjunto com as duas virem responder, já poderemos estar a falar de situações diferentes. Neste momento, este pacote não responde às expectativas. Ou seja, para já não chega, mas há alguma esperança naquilo que ainda possa vir contemplar no Orçamento de Estado. Exatamente, foi dito, precisamente na Conferência de Imprensa, se calhar porque também se tem essa ideia de que este pacote não será suficiente. Este pacote, no fundo, o que é que ele veio? Veio alargar algumas das medidas que já existiam e que eram necessárias, por exemplo, para os transportes de mercadorias, para o gás, para o apoio à grás, para quem tem um uso intensivo de gás e que era necessário haver essa prorrogação. Portanto, ela já era um bocadinho expectável. Medidas novas, medidas que tenham muito impacto. Temos aquela linha dos 600 milhões que tem a ver com financiamento, endividamente, das empresas e, portanto... Não é verdadeiramente considerado um apoio? Não é um apoio e é preciso ter muito cuidado, porque eu preciso que as empresas precisem de algum dinheiro, alguma tesouraria para fazer face a estas situações mais adversas, mas temos que pensar que o endividamento não deve ser para estas situações de custos correntes e de situações anormais. Tivemos a pandemia em que aconteceu a mesma coisa e existiram linhas de crédito, mas depois as linhas de crédito têm que ser paga. E estamos também num período em que se avizinha também uma subida das taxas de juros. Portanto, tem que ser usado esse apoio... E uma retração do consumo. Exatamente, e uma retração. Portanto, o que é que é importante? Haver aqui uma contenção e um cuidado e as empresas têm que ser muito cautelosas a recorrerem a este tipo dito apoio, que é, no fundo, endividamento. Porque o endividamento das empresas deve corresponder àquilo que é expectável no futuro vir a gerar rendimento. Portanto, investimento, algo que mude o negócio e não para fazer face a custos correntes. O que é que destaca... Eu apontei ontem na conferência de imprensa e foram pelo menos umas 10 medidas anunciadas pelo Ministro da Economia, entre elas algumas medidas fiscais destinadas às empresas. Elas são significativas? Não, as medidas fiscais são muito poucas. Aliás, só tem aquela questão dos 20%, da majoração de IRC e depois ali uma redução do ISP. Portanto, a redução do ISP vai ter efeito direto, mas também não é tão significativo quanto poderia ser. É benéfico, é bom existir, mas não é tão significativo. Toda a ajuda é bem-vinda, mas não seria. Exatamente. Quanto à majoração dos custos de eletricidade e gás que está previsto também neste pacote e que se vai refletir no IRC final, todas as medidas, repare, que existem são boas. Nós não podemos menosprezar todos os pecadinhos que existem. Agora, isso só se vai refletir nas empresas no próximo ano, em 2023, em maio, quando as empresas forem pagar o IRC e só se reflete para as empresas que tiverem lucros. Portanto, para as empresas que realmente fiquem mais prejudicadas, com ou mais, que seja mais acentuado, todos estes fatores externos que estão a agravar e aumentar os seus custos, podem nem sequer ter lucros e, portanto, nem são afetadas. Mas há uma questão que é, o momento é agora, este pacote era para agora, não era um pacote para ter um efeito daqui a quase, não é um ano, mas quase, não é? Portanto, maio de 2023 ainda falta muito tempo. Está, por exemplo, este mês a decorrer o pagamento por conta, que é a antecipação desse imposto, e aqui sim já podia ter existido uma medida de diminuir essa antecipação de imposto, porque aquilo que sentimos e que os contabilistas certificados sentem é que há uma grande dificuldade das empresas em fazer face a estes pagamentos por conta. Em cumprir os pagamentos. Em cumprir, que foi em julho e agosto o primeiro e que está agora a decorrer o segundo e que são obrigatórios e que já deviam antecipar essa redução de IRC. O que é que na perspetiva dos contabilistas fazia sentido para ajudar agora as empresas neste momento e que é agora que precisam, tal como está a referir? Claro. Eu acho que nem todos os apoios, vamos lá ver, nós contabilistas fixamos-nos mais em contas, dinheiro, gastos e portanto o que as empresas precisam é uma ajuda na diminuição dos seus gastos que aumentaram desmesuradamente em algumas áreas. Mas admite-se que efetivamente nem todos os apoios possam ser financeiros. Há também um papel muito importante do Estado a fazer na ajuda, por exemplo, nas dificuldades que as empresas têm, ter fatores produtivos, nas tais cadeias de abastecimento que estão a falhar a todos os níveis, em todas as atividades. E aí pode haver uma diplomacia económica que consiga ajudar as empresas a terem acesso a bens que neste momento não conseguem ter para dar continuidade aos seus serviços e à produção que têm que fazer. Portanto, há muito mais. E que outra medida é que podia ser uma ajuda? Por exemplo, o alargamento de prazos para pagamento das obrigações fiscais, como aquela que deu o exemplo agora? No pagamento por conta, exatamente. O pagamento por conta acho que podia ter havido aqui uma medida de redução do valor, porque ele teve com base o apuramento do lucro do ano passado e com este agravamento dos custos, o lucro deste ano provavelmente vai estar afetado por todos os aumentos dos custos, o que vai diminuir o lucro. Portanto, poderia ter havido aqui um ajustamento do pagamento por conta, já para antecipar. E esse era momentâneo, era agora, era este mês que as empresas sentiam isso. Depois, temos ainda o último pagamento por conta em dezembro, pode ser que exista, embora o último não seja igual ao primeiro e ao segundo, porque já é com base nos lucros finais que se possa ter. Aqui o primeiro e o segundo é que tinha sido importante de haver uma intervenção. Também, as empresas, eu acho que estão com muitos problemas a nível da mão de obra, que eu acho que é um problema real. Nós falamos muito no aumento dos custos energéticos e nas preocupações que as empresas têm neste nível, mas as empresas também estão com outras dificuldades, que é preciso haver uma intervenção direta e que as medidas e estes pacotes também deveriam servir para isso. Quando falam de dificuldades é em arranjar mão de obra. Arranjar mão de obra e os tais fatores de produção que faltam. A mão de obra também é um fator de produção, mas os outros, os bens, tudo aquilo que é preciso. E as empresas hoje em dia têm, estão com imensa rentabilidade, isso é ótimo, os nossos empresários têm se portado de uma forma excelente naquilo que tem sido o desenvolvimento dos seus negócios, mas estão com dificuldade não só no acompanhar este aumento de custos, mas também em continuar os seus serviços da mesma forma com a falta de mão de obra e falta de outros bens que precisam de matérias-primas para os seus serviços. E, portanto, acho que também temos a se focar nestes dois aspectos que vão acabar por trazer restrições ao próprio desenvolvimento dos negócios e, consequentemente, o aumento dos custos pode não significar tanto porque não se pode desenvolver mais negócio porque não há como o fazer. E acho que estes são dois pontos muito importantes que acho que o governo tem que se focar e que tem que arranjar alternativas para reter talento aqui em Portugal, acho que é importante, por exemplo, os jovens, reter formas também de fazer face àquilo que vai ser necessário, que é aumentar salários e como é que se pode ajudar nesse aspecto para realmente as empresas poderem contar com mais mão de obra e também, claro, trazer mais mão de obra estrangeira para Portugal para fazer face às necessidades que temos. Portanto, há aqui uma série de medidas que podem ser tomadas, podem não significar só dinheiro, podem significar sinais, lá está a tal diplomacia económica que falo, em ajudar nas cadeias de abastecimento, em ajudar na retenção de talento em Portugal e trazer mão de obra, podem ser muito significativas e que se calhar aumentando o negócio, este aumento de custos, embora seja significativo, vá tendo mitigado pelo aumento da rentabilidade das empresas, porque de facto é um fator que está a acontecer, as empresas estão a produzir, estão a ganhar escala e isso é muito importante manter-se. Vamos ter que esperar por outubro para saber se há mais medidas no orçamento do Estado para 2023. Paula Franco, muito obrigada pela apresentação da tarde das 5 Notícias.